Eu vou te dar hoje o mais simples dos conselhos, que funcionou para mim desde muito cedo, desde muito jovem, eu percebi isso muito cedo e comecei a usar isso como um padrão, como uma medida para as minhas decisões, as minhas escolhas. Sempre quando eu estava numa encruzilhada, eu usava esse quesito, esse fundamento, essa medida. E o que eu vou dizer para você é o seguinte, não passe por cima de si mesmo, você não pode se atropelar, você não pode se esmagar a si mesmo, porque se eu fizer, você anulará o seu eu, o seu ser, o seu espírito. E você observará que a maior parte das pessoas passa por cima de si, a maior parte passa por cima de si. Por quê? Porque as pessoas confiam mais no meio externo, confiam mais naqueles conselhos prontos e acabados, aqueles conselhos coletivos que todo mundo segue. As pessoas preferem seguir todo mundo, fazer o que todo mundo faz, mas não seguir a si mesmas. E quando as pessoas deixam de seguir a si mesmas, a sua intuição, o seu íntimo, passam por cima de si mesmas. Em detrimento de algo estranho, isso que é o pior, em detrimento de algo estranho, que as pessoas nem sabem se funciona ou não. E por causa dessa mania de seguir coisas estranhas, as pessoas vão enfraquecendo a fé acerca de si mesmas, a autoconfiança, a determinação, a perseverança, a paciência, a consciência interior. As pessoas vão toldando a sua intuição, de modo que com o passar do tempo ela não pode mais ser percebida. Daí o que resta apenas são os conceitos mentais, os direcionamentos mentais que a mente apanha no ambiente externo. E isso quando colocado na mente e quando se pensa sobre isso gera também alguns sentimentos, mas falsos sentimentos, as falsas emoções, os sentimentalismos, a fraqueza emocional. E muitas pessoas, de forma errada, tomam isso como a intuição e daí se decepcionam com esses sentimentalismos e daí procuram não seguir mais a intuição. Colocam ela de lado completamente, a soterram, a enterram dentro de si, confiando apenas no frio raciocínio que se guia pelos conselhos dos outros, pelos exemplos dos outros, pelos exemplos dos outros, pelas teorias dos outros, pelas vivências dos outros, pelos preconceitos dos outros. Mas cada ser humano é único? Ou ele acorda e enxerga o caminho diante de si ou do contrário? Nada feito? Então, as pessoas, em sua maior parte, passam por cima de si mesmas, porque colocam aquilo que deveria ser o mais importante de lado, que é o espírito com a sua intuição. E eu, desde cedo, desde a minha passagem da adolescência para a vida adulta, eu sentia isso dentro de mim e eu fui experimentando esse negócio. Fui experimentando, fui errando, fui acertando, fui tropeçando, me reerguendo e dando continuidade à minha caminhada. Então, eu fui me experimentando. De modo que, com o passar do tempo, eu pude começar a identificar com uma clareza maior, quando era a intuição que falava ou quando os sentimentalismos que são manipulados pela própria mente. A mente manipula essas emoções fracalhonas. A mente está por trás da fraqueza emocional. Não confundamos a fraqueza emocional, o sentimento de pena, todo esse mundo de sentimentos Maria Mole, toda essa gama de sentimentalismos que são moles, que são variáveis, que são contraditórios. Não confundamos esse mundo de sentimentos com a intuição. São coisas completamente diferentes. Por trás desse mundo de falsos sentimentos está a própria mente, que agindo sobre os instintos corporais faz surgir a fantasia com os seus sentimentalismos. Isso Abdruxim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. E quando o ser humano deixa a sua intuição de lado para seguir ou os sentimentalismos, ou essa razão fria e calculista, por outro lado, ou os conselhos e as recomendações de outras pessoas, quando o ser humano o faz, ele passa por cima de si mesmo. Ele se atropela a si. E esse é o pior dos atropelamentos. Quando alguém é atropelado por si mesmo, parece um contrassenso, ser atropelado por si mesmo, mas as pessoas se atropelam a si mesmas. Colocando de lado o principal ou mais importante, que é a vida interior, com a sua intuição. Então, é preciso se experimentar sem medo. O problema é que a maior parte das pessoas tem medo dessa experimentação interior. Muitas pessoas acham que isso é pecado, que isso é coisa do demônio, que o demônio está ali tentando as pessoas. Sim, uma coisa são as tentações, mas outra coisa são os sentimentos intuitivos. O ser humano sempre vai correr o risco de errar a partir do instante que ele procurar dentro de si mesmo a conexão, a vibração, a sintonia e as respostas de quem necessita. Mas é o risco da vida. Quem não quer arriscar, não tem como se desenvolver. Quem ficar preso aos seus medos e temores, não tem como aprofundar-se em si mesmo, porque os medos estão aqui na mente, bem aqui na superfície. E quem se prende aos seus medos, fica aqui na superfície, não se aprofunda em si mesmo, não vai fundo em si mesmo. Então é preciso ser destemido, é como mergulhar num lago profundo, é preciso não ter medo, é preciso mergulhar. E assim também é em relação à vida interior, à espiritualidade, ao desenvolvimento espiritual. Se o ser humano tiver medo de se desenvolver espiritualmente, bom, então realmente ele não vai se desenvolver. Ele vai se grudar nos dogmas religiosos e vai pensar que tudo é pecado. Vai pensar que tudo é pecado, que a intuição é um pecado, que intuir alguma coisa é um pecado. Que é preciso seguir as recomendações de um sacerdote, cegamente, fazer o que ele diz. Mas uma coisa é o sacerdote e outra coisa já é a pessoa que o ouve, que é um outro indivíduo, com uma outra vida, com outras necessidades. E o que serve para uma pessoa não serve para a outra necessariamente. E o problema são aqueles conselhos particulares e específicos, aqueles conselhos que dizem faça isso, faça aquilo, não faça aquilo e não faça aquele outro. Vocês podem observar que eu não dou esse tipo de conselhos aqui nos meus vídeos, porque não é o objetivo. Se eu começar a dar conselhos específicos para vocês, eu estarei saindo do objetivo do meu canal. Que não é passar receitas prontas, não é passar conselhos particulares. Eu falo em todos os vídeos a mesma coisa, em outras palavras ou com as mesmas palavras, mas com sentidos diferentes ou sentidos iguais, não sei. Eu sempre repito as mesmas coisas aqui no sentido de encorajar vocês a se desenvolverem espiritualmente, a procurarem dentro de si a sintonia e a vibração. Então o meu conselho está pautado nisso, que você precisa buscar, que você precisa intuir. Você precisa intuir. Então é preciso tomar cuidado para não passar por cima de si mesmo, para não negligenciar o seu espírito, seguindo cegamente dogmas ou entregando-se à depravação e à libertinagem, que são os dois extremos. O desenvolvimento espiritual não está nem num caminho e nem no outro, mas sim na vontade interior, na intuição, no íntimo do ser humano. Assim o ser humano se desenvolve. E somente assim ele consegue ser ele mesmo. Quem não é ele mesmo não se desenvolve. E quem não é ele mesmo não é ele mesmo, porque passou por cima de si mesmo, seguindo tendências externas, deixando de lado o mais importante, que é a intuição com a vida interior. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu! Obrigado.